A ordem do dia da 16ª Sessão Ordinária contava com 19 itens. Entre retornos, vetos e retiradas, cinco projetos foram discutidos e aprovados em primeira votação. Entre eles, está o projeto de autoria do vereador Gessé Silva, que estabelece multa à Sabesp de 160 UFMT por dia, caso ela forneça água suja à população. O valor equivale a R$ 29 mil. Outro projeto aprovado regulamenta o Museu da Imigração Italiana de Quiririm. De autoria do prefeito municipal, o projeto fixa as finalidades do museu, coloca o local sob responsabilidade da Secretaria de Turismo e abrange a sua área, que passa a contar com prédio principal, museu da agricultura e parque. Sugerida pela mesa da Câmara, a transição do Boletim Legislativo da Câmara Municipal também recebeu votos favoráveis e pode deixar de ser impresso para ser 100% digital. Se aprovado em segunda discussão, o documento irá substituir todos os outros meios de publicação e será oficial para os efeitos legais. Bem aprovado de maneira unânime, o projeto do vereador Gessé Silva dá o nome Escola Municipal Pastor José Ezequiel da Silva à escola localizada no bairro do Barranco. Ainda na mesma tarde, os vereadores aprovaram o projeto de lei do vereador Dentinho, que declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Tabaté, que se reúne no bairro Jardim das Nações desde 1993. Todos os projetos retornam nas próximas sessões para a segunda discussão e votação. Já o projeto de decreto legislativo que cria a solenidade do Dia do Atleta Amador chegou a receber parecer contrário da Comissão de Justiça, mas a sugestão de uma emenda mudou a opinião dos presentes. Aprovada em votação única, a homenagem será incluída na solenidade do Dia do Esportista e mais três atletas receberão os aplausos da casa nesse dia. Aprovada em votação única, a homenagem será incluída na solenidade do Dia do Atleta Amador da com a Toynodita Amador Leitura Amador é a província do dia do dia. Obrigado.